Olá pessoal, beleza? O Fortuna Dusseldorf perdeu em casa para o Kaiserslautern 2x1 O primeiro gol do jogo foi marcado por Karbonik aos 14 minutos do primeiro tempo Já na segunda etapa, logo aos 5 minutos, Kraus 1x1 E já nos acréscimos, 2x1 gol marcado por Klement, cobrando o pênalti Kaiserslautern está em fase de recuperação na 2 Bundesliga Esta foi a 17ª rodada Se inscreva em nosso canal, gente, pelo amor de Deus, valeu! Quem disse que acabou? Não acabou nada, em breve um novo vídeo, tchau!